Olá doutores, Corolla 2012. O cliente pediu uma corretiva que o carro está assoviando. Bom, olhando o disco dele, vocês estão vendo que o disco já está um pouquinho frisado, né? O disco já está um pouquinho marcado, tem gente que dá passe, tem gente que troca, mas enfim, eu vou falar nem disso não. Está aí o cavalete, a gente já comprou as pastilhas, já vão ter as traseiras, esse carro vocês vão ver que está com bieleta nova também, está trocando bieleta, mas vamos lá, a pastilha que estava, não estou condenando a marca, tá? Jurid, mas olha aqui, cadê a chapa que fica atrás da pastilha? Frasli com a chapa, não sei se foi retirada, se não vem no kit Jurid, se a Jurid opta por usar a chapa antiga, né? Está aí, olha o espelhão aí, ela espelhou, super aquecimento de freio, pode ser, ah, pode ser erro do cliente? Pode ser, apesar que é um sistema com ABS, né? Enfim, aí, olha, não esqueçam da chapinha, a chapinha essencial, vamos lá, aqui, olha, nosso ferro velho, aqui, olha, chapinha de corola, quando a gente joga a pastilha fora, a gente ainda tira a chapinha, então, está aí, só essa dica aí para vocês.